Olá, amores! A paz do Senhor a todos, tá? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje é aquele vídeo que eu prometi para vocês no vídeo anterior de cumprinhas que é mesa posta para Páscoa Cristã. Espero muito que vocês gostem, estou fazendo essa mesa com muito carinho, mas hoje já eu quero pedir a vocês que ignorem o barulho, está tendo algumas reformas aqui na frente da minha casa, ou seja, na casa do vizinho que mora à frente, e pode ser que tenha alguns ruídos, tá? Mas o importante é vocês prestar atenção no vídeo, assiste até o final, tá, gente? É super importante, eu vou dar várias diquinhas para vocês de como montar essa mesa, tá certo? Inclusive, gente, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar postando mesas, né? Assim, fazendo essas mesas postas, porque para mim mesa posta era para quem tinha muita louça bonita, muito talher bonito, e depois eu fui vendo que não é nada disso. É o que você tem em casa, é você colocar a mesa para a sua família, e depois você vai tomando gosto, vai comprando algumas coisinhas, vai elaborando, vai aprendendo, e é muito gratificante, e eu quero compartilhar com vocês, por isso, deixa aquele like para você que já me acompanha, ativa o sininho, tá, gente? Se você é novo no canal, já se inscreve e ativa esse sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha, tá? Vai ser uma mesa posta para quatro lugares, e vai ser uma mesa posta para janta. Espero muito que vocês gostem, estou muito inspirada, tá? E quero compartilhar esse momento com vocês, e vem comigo. Amores, aqui estão as peças, né? E só em olhar para as peças já me inspira, sabe, gente? Já dá aquele ano gostoso. E essa diquinha que eu vou dar, algumas coisas aqui, eu já mostrei em outros vídeos, mas graças a Deus sempre tem alguém que chega aqui pela primeira vez, sempre tem aquela pessoa que está começando comigo agora, e eu só tenho a agradecer, então por isso eu gosto sempre de mostrar para vocês, tá certo? Então, o que é que vamos usar? Como sempre eu estou montando, eu dou uma aceleradazinha no vídeo, eu vou explicar para vocês como funciona, mas desde já ignorem os ruídos, os barulhos aí no vídeo, tá, gente? É o tempinho que eu estou tendo para montar essa mesa, porque já já escurece, eu já quero estar com ela montada. Então, gente, eu vou querer trazer uma mesa mais rústica, né? Porque antigamente, né, as coisas eram mais rústicas mesmo, então eu vou tentar fazer uma mesa mais temática possível. Então, gente, como eu tinha mostrado no vídeo anterior de comprias, eu vou deixar linkado para quem não assistiu, vou deixar o link para vocês ir lá conferir, tá certo? Eu comprei esse kit de suplá aqui, ó, com essa estampa de tronco de madeira, R$5,50 cada um, super baratinho e dá para compor muitas mesas, então eu vou estar utilizando esses quatro. O guardanapo eu vou estar usando esse linho aqui, tá, gente? Ele é um linho, mas ele é uma cor, um bege, um cru, tá? Não é branco, não. Os pratos eu vou usar o prato raso de serviço, e vou usar também os de sobremesa que serve para a entrada. O que é que vai ser essa entrada, Viviane? Vai ser o pão que representa o corpo de Cristo, então você pode estar usando o pão como a entrada, tá, gente? Daqui a pouco eu vou dizer como você pode estar, né, se deliciando, se alimentando com esse pão. Então, aqui vai ser os talheres que também estão no vídeo de comprinhas da Lior, com esses cabos em bambu, né? Só que é só a imitação, é de plástico, tá certo? Essas taças, eu tenho umas trabalhadas aqui, mas eu vou usar essas simples, tá? Eu tô querendo uma mesa mais rústica, como eu falei, com a maior simplicidade possível. Essas argolas em bambu aqui também, que eu acho que super vai combinar. Peguei essa tábua de pizza, gente, para fazer o centro da mesa, mas pode ser quadrada, retangular, fica super bacana para você fazer o centro de mesa. O lado de baixo, que tá para baixo, é onde ficam os cortes da pizza, então eu só fiz emborcar para ela ficar lisinha, tá? Vou usar essas duas pombinhas brancas, que representam a paz e o Espírito Santo, então vai ser essas duas pombinhas aí. Vou usar esses dois ramequinhos, pode ser dois, três, quantidade que você tiver em casa, para colocar um azeite aromatizado, saborizado, para colocar uma pastinha para você comer aí com o seu pão, enfim, como eu falei, vai ser para quatro lugares, então estão as quatro taças. Aqui é o vasinho que eu também mostrei no vídeo de comprinhas, coloquei algumas pedrinhas. Aqui tá o arranjo que eu vou usar, tá certo? Eu tirei, gente, ali de uma plantinha, esse estalinho aqui, ó, só fiz desencaixar, então você com as plantas artificial aí da sua casa, você pode estar montando, decorando vários ambientes, tá? Então isso aqui eu vou fazer um charme nos guardanapos, já já vou mostrar. Peguei esse barbante aqui, ó, é um barbantezinho, para dar um lacinho aqui na boquinha da garrafinha, tá, gente, do vasinho. E esse, essa planta aqui, ó, é aquela bem grande, eu tirei também, ó, todos os talos, desencaixei daqui, para poder fazer uma graça aqui nessa tábua, que já já vou mostrar para vocês. Então ele é individual, tá vendo? Só é desencaixar, pode ser aquelas videiras, aquelas plantas que a gente deixa pendurada, que quem me acompanha nos meus vídeos, fica do lado da minha cama. Então ela é bem comprida assim, ó, gente, bem comprida, e eu vou fazer um charme aqui na mesa. Os castiçais estão aqui, que são os que eu vou usar. Mas eu quero mostrar para vocês, que dá para você fazer com a taça. Então eu vou botar o celular no tripé para mostrar, tá, gente? Como é que eu faço. Então, só um momento. O que é que precisa para fazer esse castiçal com uma taça? Precisa da taça, uma taça bem básica, que a maioria das pessoas tem em casa. Essa aqui é aquelas velhinhas que eu compro as caixinhas, tá? Aquelas pequenininhas. Isso aqui também que é bem baratinho o porta-vela, mas que também dá para você usar, caso você não tenha o porta-vela, tá? Aqui fica mais bonito, mais organizado, certo? Então você pega uma plantinha que você tem em casa artificial, desencaixa, ó. Vou tirar uma aqui. Pronto. Vou colocar aqui dentro da minha taça, ou assim, ou assim. Você que escolhe como quer colocar. Ó, gente, que efeito lindo que dá. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem como fica lindo. Olha só. Que charme, que delicadeza que fica esse castiçal. Então, dá para você criar um castiçal simples na sua casa, tá, gente? Então, faça aí. Vamos para a segunda dica. Então, gente, aqui eu estou com esse guardanapo, ele está dobrado assim. Eu vou abrir ele e vou unir ele com a ponta aqui. Olha só. Tá? Dando para ver, né, gente? Então, ficou esse triângulo. O que é que eu vou fazer? Não precisa ficar um triângulo muito certinho, nada disso não. Porque aqui está até sem passar, então, você passando consegue chegar com as pontas melhor. Então, você vai pegar uma das pontas, puxar aqui para frente. Olha só, gente. Tá? Olha aqui. A outra também você vem encontrar aqui. Então, ficou esse formato aqui para vocês. tipo, né, esse lequezinho. Aí, você vai pegar essa ponta que você trouxe para cá, para a frente, e vai botar ela de volta aqui para fora, voltando com ela, ó. Certo? E aqui, a mesma forma. Então, aqui, você só vai ajustar aqui e vai ficar assim, ó, gente. Olha que lindo que fica. Então, fica muito lindo. Aqui, só é você vir com a argola que desejada aí que você for usar na sua mesa e vai ficar esse efeito aqui, tá? Em cima do prato. Então, eu acho que dá um charme, é simples e você faz e dá um charme a mais para a sua mesa. Então, foi isso. Agora, eu vou amarrar aqui o barbante uma coisa que é muito simples, mas que faz toda uma diferença na mesa. O barbante é grande, mas como ele é fininho, eu vou dar várias voltas nele, tá, gente? Espera aí, deixa eu pausar. Pronto, gente. Eu dei várias voltas, ó. Não cortei, tá? Porque aí dá para utilizar para outra coisa do sair dobrando ele ao meio para ficar mais volumoso. E agora, eu venho aqui, certo? Se você quiser menor, você dá mais volta, mas eu quero um efeito bem, um laço mais caidinho. E agora, eu venho aqui, ó, e faço esse laço que não é nenhuma perfeição, mas como a mesa é rústica, vai trazer um charme, tá, gente? Então, olha só como fica lindinho. Então, eu amo, tá, essas coisinhas assim. E agora, o checkmate, né, o charme desse vaso. Você coloca aqui, dá uma flocada, e olha que lindeza que ficou, gente. Eu amei. Então, agora, vamos montar essa mesa para vocês verem o resultado final. Amores, eu vou querer mostrar para vocês como que eu vou fazer esse detalhe do centro aqui, tá certo? Que é o meu centro de mesa de hoje. Então, o que é que eu vou fazer? Esses galhinhos, cada um tem duas tiras dessa. Então, eu vou pegar duas tiras de cada, olha só, eu vou unir, deixa eu separar aqui as duas. Ó, peguei as duas aqui, e venho fazer assim, ó, gente. Vou rodeando aqui o centro, tá? Você vai encaixando aqui o máximo que você puder. E para dar o arremate, você vai pegar as outras duas. Pronto. Agora, eu vou unir as outras duas pontas, olha só. Unir aqui as duas. E vai ser o contrário. Essa ponta mais larga está para cá. Está vendo, gente? E agora, eu vou começar com as pontas mais finas. Olha só. Vai ser o contrário agora. E aqui, eu vou puxar para cá, para rodear esse meu centro. E você vai dando o ajuste do seu jeito, da sua maneira. Certo? Você vai colocando por baixo, vai encaixando. E fica lindo, gente. Fica um efeito maravilhoso. Isso pode ser com a planta que você tiver na sua casa, tá, gente? Olha só que detalhe, que charme que fica essa mesa. Fica muito charmosa. Então, você vai flocando, puxando um pouquinho mais para fora para dar mais volume. E assim ficou o resultado, tá? Vamos lá para o restante do vídeo. Pronto, amores. Aqui está os guardanapos. Já coloquei a argola em todas, tá certo? E o detalhe que eu falei que queria mostrar para vocês era assim, ó. Essas plantinhas aqui, essas folhinhas que eu tirei de um arranjo. Ó. Então, eu vou colocar aqui no meio. em cima do prato vai dar um destaque, tá, gente? Então, acompanha o vídeo aí. Tchau, tchau. finalizar essa linda mesa, gente. Ficou muito linda, linda demais. Eu amo fazer essas mesas, sentar a mesa com a minha família para se alimentar. É muito gostoso. e essa tem um significado importante, especial, que é, né, gente? A ressurreição de Cristo, né? Então, ficou muito linda, gente. Vou mostrar detalhes para vocês. Mas daqui a pouco eu coloco o pão aqui, tá certo? Nesse centro que vai ser o pão representando o corpo de Cristo e vou colocar umas uvas representando o sangue de Cristo. Mas, num todo, ficou muito lindo. Então, poderia... Aqui está sendo uma tábua de pizza redonda, mas poderia ser uma quadrada, uma retangular. Enfim, eu, na minha opinião, para esse momento eu acho que quanto mais rústico, melhor, porque antigamente não tinha essas modernidades todas. Então, eu acho que ficou muito bacana. Mas você faz com o que você tem em casa que dá super certo e é muito gratificante a gente montar as mesas para esse momento em família, né? Então, gente, aqui está a tábua. Eu coloquei, envolvi aqui, né, os galhinhos das folhagens. Aqui está esses ramequins, né, para colocar um azeite saborizado, enfim, uma pastinha, como eu tinha falado. Esse vasinho ficou muito fofo. Olha o barbante, gente, como deu um charme para esse vasinho. Aqui as fombinhas representando o Espírito Santo, a paz. Por isso, eu quis usar a louça branca, porque aí traz, né, esse sentimento de paz, de ressurreição. Então, aqui ficou assim, ó. Eu coloquei esse detalhezinho aqui dessa folhinha para dar um charme no guardanapo. Faca do lado direito, garfo do lado esquerdo. Aqui vai ser para a entradinha. Como eu falei, pode ser o pão, então você pode aí cortar umas fatias e passar um azeite saborizado no pão, enquanto a refeição principal não chega. A tacinha também, sempre do lado direito à frente da faca, tá certo? Eu vou usar só uma taça mesmo para um suco de uva, né, um vinho, para quem vai tomar um vinho, enfim. Ou suco de uva que também vai estar representando muito bem. Então, olha só, ficou assim. Um charme. Esse escarço de sal também dá todo um charme na mesa e assim ficou, gente. Já já eu mostro aqui com o pão e com a uva, mas desde já, dessa forma aqui, eu já estou encantada com essa mesa para receber mais uma vez, sentar mais uma vez a mesa com a minha família, né, e grata ao Senhor por Deus estar sempre proporcionando esses momentos que é tão importante, né, gente, que às vezes as pessoas não dão valor, mas é muito importante esses momentos. Então, é isso, gente, até daqui a pouquinho mostrando ali o resultado final. Então, gente, olha só que coisa mais linda que ficou esse centro de mesa. Gente, esse pão eu encomendei aqui na padaria, tá certo? Então, eu amei, veio do jeitinho que eu queria, do jeito que eu encomendei, tá um cheiro muito gostoso, né, então, aqui o centro, gente, ficou um pouquinho vazio, então, eu coloquei mais um ramequim aqui, ó, e como eu tinha falado para vocês no início do vídeo, pode ser um azeite saborizado, pode ser uma pastinha ou uma geleia que você goste, aqui pode ser uma manteiga com um oréganozinho para você passar no pão, tudo vai do seu gosto, então, coloque coisas na mesa que vocês gostam de comer, então, para passar no pão, vai o que você gosta, tá? Eu amei esse resultado, gente, desculpa que está ali, ligando ali a máquina na casa do vizinho, mas eu vou encerrar esse vídeo assim mesmo, amei esse resultado, gente, essa mesa ficou muito linda, eu arrisco até em dizer que eu acho que é uma das mesas mais bonitas que eu fiz até agora e vou continuar fazendo porque é aquilo que eu falo, quando a gente faz com amor é o que importa, então, gente, eu espero muito que vocês também tenham gostado do resultado, olha só, de pertinho, como ficou lindo esse centro de mesa, gente, amei, gente, amei de verdade, tá? Então, eu vou encerrar aqui para não estar aí com esse barulho todo no vídeo, tá? Beijo, meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí tchau,